Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui no bairro Botafogo, aqui na rua Barão Geraldo de Rezende. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que vai... o antigo prédio da fábrica de chapéus Miguel Vicente Cury será transformado em condomínio. Me parece que terão que preservar a fachada e a torre que fica bem no centro do prédio. Então essa construtora vai fazer que parece que duas torres de apartamentos, uma com três dormitórios e uma suíte e outra com três suítes. Eles já começaram a demolição do prédio. Eu espero que realmente mantenham essa fachada, que é muito antiga. Para quem nasceu e viveu aqui, é uma pena ver, mas o prédio estava totalmente abandonado e a família mudou para uma sede nova e aí o prédio ficou abandonado. Você pode ver que já destelharam toda a cobertura na fábrica. Já não tem mais. Mas me parece que haverá duas torres, haverá um mini shopping, alguma coisa assim, que eu não sei se será aberto para as pessoas de fora. Talis-feira foi uma casa, porque o cobertura não se você queira Scotland. Pois é, é uma pena, mas do outro lado o prédio estava abandonado. Vamos ver se eles vão manter essa fachada aqui, eu acho muito bonita. Eu moro aqui próximo e fui ver na prefeitura, fui ver na prefeitura como seria o prédio, como seria essa construção, o que seria demolido. O que eu estou sabendo, se você consigo, ao fundo lá você vê a torre atrás desse madeiramento, é uma torre bastante alta, ela vai subir, me parece que não vai poder ser derrubada, é isso que eles estão colocando, mas o restante será transformado em prédio residencial, o que é uma pena, porque se você assistiu alguns filmes do Indiana Jones, aqueles chapéus foram produzidos aqui. É muito antiga, mas... Esse é o tempo que o João César vai mudar para cá, esse aqui é velho. Antigo, olha a pena. Esse aqui é de um campeão novo federal. Espero que não derrubem essa fachada, parece que não pode, deixando a fachada. Deixa eu passar para cá de cá, vai ficar melhor para a gente se ver. Aqui já do outro lado, a outra rua, dando falta do prédio. Aqui já do outro lado, o clube de São Paulo, está logo abaixo aqui. Essa é a torre, que não vai poder ser derrubada. Aqui já tem um monte de ferro. O chão tem um monte de ferro para o sol. Aqui já tem um monte de ferro. Olha só, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A frete aqui já é o clube fronte de São Paulo E aqui já é o outro lado A rua José São Paulo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transformaram nesse condomínio. É isso aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês rapidamente. Para quem viveu aqui, nasceu aqui, que passou por aqui e viu essa fábrica em funcionamento por muito tempo. Vai sentir saudade. Tomara que realmente mantenha essa fachada. Obrigado por todos. Obrigado por todos que estão acompanhando o canal. Obrigado por tudo. E até a próxima.